Do viado, ó A serva de porco com a espera Ela é o seguinte, no marfim sempre vem todo dia A qualidade do catetor Ele não corre porque você pode entrar rasgado Onde você vinha, ó Você vinha tomando chegada nenhum Mas você já caminhando normal Ainda só que não sai em cima dele A partir da hora que você quer no mato é você observando as coisas O mato Se você andar com um amigo Você não pode estar conversando como nós estamos aqui Ela é como se fosse um código E aqui eu tenho uns colegas que eu não boto Não boto para os colegas Que Só que é colega da gente quando quer aprender, sabe Quando aprende, aí já vem com dois, três Aí já tira por fora Conversando aqui do menino aqui Mostrando aqui do Do viado que Você come o marfim ou o caroço, né Porque é que a gente sabe É porque se você acessar o cesteiro do viado Ou a cama Tem que ter a caroceira da fruta que ele está comendo Qualquer tipo de fruta que o viado te recomenda Ele come aqui, mas ele engole uns Para quê? Para rimuê lá na cama ou no cesteiro E quando ele terminar de rimuê-la lá Aí ele bota ela todinha para fora Aí vai rimuê-la e fica lá os caroços Aí você andando e diz assim Rapaz, tem um pé de marfim aqui perto Porque o cesteiro desse viado aqui tem mau fim Aí muitas vezes a pessoa não vai atrás Porque não tem aquela ideia Do conhecimento Por que é aquilo ali, né Por que ele faz aquilo ali? Porque ele engole O viado engole os caroços Ele não engole muito não, é pouco Ele engole muito porque os poucos que ele engolir Ele vai botar ele para fora Mas vai rimuê lá na cama que ele tiver ou no cesteiro Aí você vê Lá você andando no mate diz assim Rapaz, mas aqui não tem marfim Mas se tem algum lugar que ele comeu Mas ele vem para a cama dele Aí muitas vezes a gente não sabe separar isso aí, né Porque é diferente das outras casas Ele não quebra Ele não quebra o caroço de marfim O marfim ele só quebra se tiver a crueira Ou no peco Por quê? Porque é mole Ele mastiga e engole logo Mas se tiver o caroço Ele não consegue quebrar ele Ele come a carne todinha e fica os caroços tudo no chão Aí a virtude que eu estou falando isso aí Que ele fica no cesteiro e na cama É porque ele é ele rimói O pouco que ele rimoe, que ele engole, que ele bota para fora É rimói ele lá Aí você lá vê Quatro, cinco, dez caroços Mas é pouco É os únicos que ele conseguiu engolir Para rimoe lá Assim Aí ele come todo dia Eu me lembrei de um pé de marfim que tem Lá é difícil porque não tem trepeiro Lá nem tem trepeiro E muito pior no chão Porque lá é mesmo assim E lá tudo é uma coisa velha assim É chapadeirão, é uma coisa doida E não tem espaço se armarrede não Um pézinho de marfim Andei lá ontem Mas faz gosto você olhar lá para esse pau Lá não tem onde você botar a mão não Lá é comida de viado Lá está furado de viado Lá está cortado de viado Só que eu achei outro mais Ele só tem esses dois pau com frutos E incrível que pareça Andei lá agora no ontem Trinta metros do outro E agora que ele está na crueira Ele vai cair em janeiro É maduro só em janeiro E o outro está cair em maduro É maduro E ele está na crueira É incrível um perto do outro E é no mesmo pontal Mas lá está bom de caixa E lá fica mesmo assim rapaz Bem na ponta do serrote Aí a vareira desce aqui Rapaz, mas quando o viado lá Sobe e o viado desce Mas em cima nele assim Lá faz gosto Ó Lá parece que foi saltar uma carrada lá Lá está bom Lá está bom Se você andar num pontal Que você não conhece Aí fica difícil De tu achar uma espera Porque tu não anda Não conhece aquele pontal Não é um pontal Que tu conhece há anos Se você ver um carreirão O monstro Você pode cair nele No carreirão Antes você vai E você sai em riba Porque lá eles andam de jeito aqui Lá é carreirão para todo lado Porque agora está bom Que tem três pés de marrinha Redor Dessa série que estão lá Mas todos os três Estão caindo maduro E todos os três Estão comidos Não tem como esperar nos três paus Entendeu Aqui o cabo espera num Porque o porco ele coma aqui Não tem nada de comer aqui E voltar não Ele coma aqui E passa para outro A qualidade da gente Esperar o caipu é para isso Ele não come só aqui e volta Ele onde tiver o pé de marrinha Ele vai andar Você pode ficar tranquilo Se ele subir no pontal É raro ele não passar onde está você É raro Porque se tiver quatro Ou cinco pés de marrinha Ele passa em tudinho E não entra só um Ele vem por quantidade É um lote danado E ali tem muito porco Ali tem muito porco Eu estive lá ontem Só faz você subir É você esperar mesmo lá Porque lá está bom de porco Mas a serva de porco Com a espera Ela é o seguinte No mar fim Sempre vem todo dia Mas onde eu estive Onde não vem nada Entendeu Então é sorte A gente estiver em cima E os porco nem tem a cara É sorte Entendeu Porque nessa época Eles andam muito E tem comida para todo lado Tem comida Não sabe de nada Mas literal Ali sempre espera o outro E a vantagem está aqui É porque você Andando e você acha Mas se você Tire prestando atenção Se você não Tire prestando atenção Você passa por cima E não vê nada Entendeu Porque Você não observa Então a partir da hora Que você estiver no mato É você observando as coisas No mato Se você andar com um amigo Você não pode Estar conversando Como nós estamos aqui Ela é como se fosse um código Porque alguma coisa Que é para Aí fala baixinho Normal Aí segue de novo A qualidade do captor Ele não corre Porque você pode Entrar rasgado Onde você vier O porco Se você vier tomando Chegada Você não atiria Se você estiver caminhando Normal Não dá certo Não sair em cima dele Porque ele só anda doido O porco só anda rasgado É por isso que a qualidade Quando a gente pega Uma é por causa disso aí Mas ele está bom Ele tem um lote De porco ali Tem muito porco Para ali E está bom O que é um pé de jacarandá Quando a fruta derradeira cair Ela volta a comer tudo de baixo Aí você vê A caroceira de baixo Aí você diz Mas o que diabo não comia E agora estão comendo É porque tem mais nenhum enribo Interessante Porque você escuta ele de longe Você está aqui Não é não? Aí você Não Aí às vezes a pessoa diz Moça é porque Se machuca Tu é doido rapaz Que para nós aqui é de lei É de toda a caça Come ela Toda Como o jacarandá E aqui tem Aqui que lá embaixo tem uns pés E o ano passado Esse pau ficou bom demais E aí ninguém esperou Porque isso era eu Saio para andar Nesses pau tudinho Então é doido moço E aqui eu tenho uns colegas Que eu não boto Não boto Porque uns colegas Que Só que é colega da gente Quando quer aprender Sabe? Quando aprende Aí já vem com dois, três Aí já tira por Pessoa assim Não tem confiança Aí eu evito Eu evito Se quiser ver mais vídeos Como esse Clique nos vídeos Que estão aparecendo Tchau! 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 Tchau!